E pessoal, nós paramos aqui no posto para tomar um café, porque a gente acordou bem cedo para terminar de arrumar as coisas todas para acampar e acabou que a gente não tomou café. Aí a gente parou aqui. Isso aqui vai em homenagem ao Eliezer do Vim Finda. É, no posto. E aí a gente trouxe café, eu fiz um bolo ontem mesmo e agora nós vamos tomar café aqui. Aqui o bolo. O bolo e o café. Olá pessoal, eu sou a Thay. E eu sou o Neto do canal Thay Neto. E esse ano nós resolvemos fazer uma coisa diferente no ano novo. Nós resolvemos acampar no meio da floresta amazônica aqui, numa cidade pertinho de Manaus, cento e poucos quilômetros de distância. Em um local que é para camping, tem uma cachoeira e é muito legal. É isso aí pessoal, a gente veio ter essa experiência, né? Como é que é passar o Réveillon, né? A virada do ano junto à natureza, né? Trouxemos coisas básicas, né? Alimentação, uma barraca, dois sacos de dormir, um para mim e outro para estar. E a gente veio para a cachoeira da Porteira. Ela fica aí em torno de cento e quinze quilômetros, cento e vinte quilômetros de Manaus. E é bacana o lugar, tem uma estrutura mínima, né? Para você ficar. Tem essa barraquinha aqui onde a gente fica. A gente vai mostrar para vocês todo o local, daqui a pouquinho. E é isso. A gente vai falando mais durante o vídeo, falou? Obrigado. A gente agradece por vocês seguirem a gente. Por favor, se inscreve aqui com a gente e coloca dicas, né? De coisas que vocês querem saber aqui de Manaus, das cercanias de Manaus, né? Na área metropolitana, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Itacoatiara, Manacapuru. Todas essas áreas que vocês já ouviram falar de Manaus, do Amazonas. Coloca aí o que vocês querem saber. A gente gosta muito de viajar, de acampar, de fazer as coisas por aqui. E o que vocês derem de ideias aí para a gente, a gente vai estar fazendo, ok? Agora fiquem com a gente que a gente vai mostrar um pouco do local, da cachoeira e da estrutura que tem aqui. Olá, pessoal. Tudo bem? Então, a gente está voltando aqui de novo. Acabou de mostrar ali como é que é a entrada da cachoeira da porteira. Aí tem essas plaquinhas muito bonitinhas aqui. E essa aqui é a estrutura que eles têm, uma parte para fazer churrasco. Ali é uma cabaninha onde você pode estar ali colocando as suas coisas, né? Você pode ocupar uma dessas cabaninhas e aí você coloca todas as coisas ali para você fazer seu churrasco, fazer sua refeição e tudo mais. E aí vamos comigo que a gente vai olhando aqui até chegar lá nas corredeiras. E aí Esse aqui é o local que nós escolhemos para ficar, né? Para você ver, tem essa cobertura aqui, a mesa, né? Aqui está a nossa barraca, nossa churrasqueira. A gente trouxe o nosso carvãozinho também. E ali tem uma churrasqueira também que você pode estar utilizando para assar as suas coisas. Aqui é a nossa barraca. Essa aqui é a barraca que a gente trouxe. Já montamos ela. Aqui dentro tem alguma das nossas coisas que também trouxemos com saco de dormir. Aí essa aqui é a barraquinha. Eu não esperava por essa barraquinha porque eu vim aqui há muito tempo e não tinha essas barraquinhas. Então foi uma mão na roda, assim, tem mesa aqui. Ali nós trouxemos nossa churrasqueira para a gente fazer daqui a pouquinho. Para comer no novo uma carninha, uma linguiçinha. E nós também trouxemos o nosso carvão aqui. Aí aqui algumas coisas de camping, né? Que a gente trouxe aqui todo para não morrer de fome. É lencinho medecido que é... Todo mundo tem que ter, né? Quando você vai para camping essas coisas é fundamental. Nossa geleira aqui com algumas das nossas coisas. Suco, água, todinho, água potável para beber, café, protetor solar sempre. Essas coisas. Logo aqui na frente já tem uma parte da cachoeira. Só que assim, a parte da cachoeira mesmo é para lá, ó. Que a gente vai daqui a pouquinho. Essa aqui é o início. Aqui está falando para fazer silêncio. A partir das 22 horas ali também tem outra barraquinha. Olha só, que paz. Tem um deckzinho ali. Outra barraquinha aqui. E daqui a pouquinho a gente já vai mostrar a parte lá que é a parte de tomar banho mesmo. Né, Neto? É isso aí. É legal que eles colocam essa corda no meio, ó. Que você pode tomar banho. Aí fica na corda bem no meio da correnteza e aproveita bastante. Legal. Aqui continua a cachoeira. Essa aqui é a parte de... Ó, nossa barraquinha está bem ali, ó. Nossa barraquinha está ali. E aí tem vários aqui. Várias cabaninhas para você ficar. Quem não traz barraca pode trazer rede. Ali tem mais outra. Já estou vendo, dá para ouvir daqui a cachoeira. Olha isso. A força da água. Cuidado aí, hein. Né, está chegando lá perto. E olha o barulho. Cachoeira da porteira. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bem simples, mas útil De banheiro Aqui é o chuveiro Aí que é a partezinha de dentro do chuveiro E aqui temos banheiros mesmo Essa parte aqui é de banheiro Aqui, ó É simplesão, mas Pra uma noite dá, né? Não, 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 não Estamos aqui Assando nosso churrasquinho Pra nossa noite de ano novo Nosso jantar Então é isso, pessoal Esse foi um pouquinho do espacinho aqui Que nós resolvemos passar o ano novo E agora a gente vai descansar Tomar um pouco de banho naquela água geladinha Que foi pra isso que a gente veio Pra descansar e desplugar de tudo É isso aí, gente Vamos desligar aqui E essa é a cachoeira da porteira Vale a pena Depois a gente vai colocar na descrição Os valores, as regras A gente pode falar logo dos valores Que as pessoas gostam de valores Eu sei Porque quando eu assisto um vídeo É porque eu quero saber o valor Então O valor da entrada por pessoa Pra visitação Pra você vir passar o dia inteiro aqui É R$10,00 por pessoa Caso você queira acampar Como nós viemos acampar É R$30,00 por pessoa A diária E a gente chegou aqui Umas 11 horas da manhã Meio dia, eu acho E a gente vai ficar aqui Até amanhã Por esse horário Então eu acho que vale super a pena Porque um hotel É bem mais caro que isso, né? Claro que não tem Todo aquele conforto de hotel E tudo mais Mas a gente queria isso A gente já ficou em hotel bom Em hotel ruim Pousada legal A gente já ficou em tudo isso E a gente queria algo diferente Então acho que foi por isso Que a gente veio pra cá Pra saber isso Como que é acampar na floresta É isso aí, gente Então Sigam a gente também Nas redes sociais Não esquece de curtir nosso vídeo Não esquece de curtir o vídeo De compartilhar Com as pessoas que vocês gostam Que gostariam de saber Como é a Cachoeira da Porteira E a gente fica aberto aí Pra qualquer questionamento Pra vocês quiserem perguntar Sigam a gente nas redes sociais Tanto no Instagram Quanto no Facebook E deem sugestões de vídeos Tá bom? Se inscreve no canal também E pede pros amigos Se inscreverem também Tá ok? Valeu Tchau, tchau Feliz ano novo a todos Feliz ano novo Tchau, tchau